Boa tarde meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que vocês vão ver esses vídeos, mas estão aqui, são 12 horas e 23 minutos, altitude 910 metros, estamos aqui na BR-135, 135, região de Montes Claros, e vamos descer aqui a Serra de Montes Claros agora, longo trecho em declive, uns, que vai dar o que, uns 7km mais ou menos, 6 quilômetros, 7km, a descida todinha, Isso aqui como eu falei, ela é privatizada, né, estadual, é privatizada, até o contorno ali, se eu descer a Serra aí, ela é privatizada, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha faixa, estava ultrapassando Caminhão antigo, né, sistema de freio antigo, TBS, SR, como isso aqui tem, aqui tem um FEB, ABS, SR, aí você desce tranquilo, entendeu? Abriu espaço, dá pra botar passando, limite da Serra, limite da Serra, 60km por hora, né, a vontade desses veículos novos são essas, né, tem muita tecnologia que ajuda muito, vamos dizer assim, vamos lá, de repente aí, volta freio no pé, Você acabou o freio no pé, vamos dizer assim, primeiro, se acabou o ar, que é acionado por pressão A, automaticamente, os curicão já começam a travar as rodas, vai parar a qualquer momento, entendeu? Segundo, vamos dizer que não faltou o ar, aí uma mangueira, aí você vai, que é o cavalo, ou não tem condição de cavalo e carreta estourar a mangueira ao mesmo tempo, aí, pelo amor de Deus, Joga na Mega Sena que você ganha, entendeu? Aí tem o freio da carreta, a última opção, o freio do estacionário, que ele vai e trava a carreta e o cavalo, vai parando devagarinho, entendeu? Tá, tá esquentadinha, mas vai, passando aqui a 50km por hora, terminei mais, não vou finir esses radars, não, parecem, eu dei uma freadinha e diminuiu mais Aqui é a Serra de Montes Claros Eu vou pulando as serras Vocês observaram a cidade E aí está Montes Claros Diz que aí treme Tem que terremoto aqui Viziguã O bicho pega aí Milão do 371 Ele vai me segurando Porque aquele carretiro vai entrar com aquela máquina Entrou Fazendo Está com a colheitadeira em cima Descontrando aí Se você pegar ele Vai para Pirapora Ele vai para Brasília O santo e queixo de poder Vai com dele Vai com dele Vai com dele Altitude aqui embaixo 690 metros Cidade de Montes Claros Antigamente a BR ia direto Por dentro Vai passar por dentro da cidade Vai fizer o rodoneio Estadual também É uma coisa que eu Eu reparei Ali tem Guarda Rodovela Estadual Tem Guarda Rodovela Federal Não sei onde é esse rodoneio Não sei onde é esse rodoneio Tem um Tem dois No terceiro condono A gente pega para a direita Passar no rodoneio Passar por fora Você vai passar por dentro Vai estar em uma hora e meia Mais ou menos Para poder passar Maroca A bola Meu pai mora aqui Com meus irmãos Ele mora aí Quase 80 anos Prepare-se para seguir em frente Por 800 metros Vamos passar aqui Para vir dormir aqui No Chimba aqui Ou então Aqui no Um posto Qualquer Demonstruado Aí Francisco Sá Já na Uva BR-116 Tá vendo? Trânsito tudo pesado Por aqui Não tem como errada Recalcular Prepare-se para fazer uma curva Leve a direita A 310 metros Eu só posso ir lá visitar ele Porque se eu for visitar Ninguém quer que eu passe Para vir umas 4, 5 horas com ele Aí Vai atrasar a viagem aqui Eu sempre com ele antes O contato vai ter o feriado Da Semana Santa A 100 metros Façam a curva Leve a direita Depois Indo na próxima Esquerda Coletadeira grande Acho que a gente não está nem ali Deve estar em Espinosa Que mora aí Ou que mora Que mora Que mora Vou falar Ela é separada da minha mãe Há quase 30 anos Aí Vem para aí Morar em Espinosa As meninas trabalham aqui E faz faculdade Entra na próxima Não adianta que eu não vou entrar Deixa eu mostrar aqui Vou calcular Aqui O centro é lá em cima ali O centro é lá em cima ali Aqui Quer ter seu exército Quer ter uma espelda de um soldado Aqui 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 é a avenida do exército Olha o sábio cruzando a pista Vocês viram Bonito né Bonito né E aí é com um filhote Vocês olharem para a imagem Para vocês verem O que está no filhote da barrilha Agarrado da barrilha dele Dela né Que é a mãe Onde tem Mata Atlântica Onde tem Mata Atlântica Tem Onde tem Cerrado Tem Aí tem É lá no sítio lá O meu cunhado Tem 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 É Tapare-se Para seguir em frente 300 metros Lista Angelina Tem um vídeo lá dando Bando Bella Ali sabe A família inteira Temperatura de 31 graus, aí está a estátua de soldado. 55º Batalhão de Infantaria. Tendência. Qual parece o meu nome? TR251 a 10 quilômetros. 340 metros. Rodonel, Avenida do Exército. Ali atrás. Rodonel. Olha quantos contornos vão passar. Preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5, esse daí. Já vai no quinto contorno. Mas não tem problema, você só passa direto. Depois de 100 metros, se dê em frente. Clossilânia. Juramento de Tancambira. Agora a segunda saída. A SMG vai simbora. O asfalto aqui já teve bom, viu galera? Já teve bom. E aí. A SMG vai entrando em 30 quilômetros. Abrí. A SMG vai... O asfalto aqui é bem... Vamos lá. Prepare-se para seguir em frente por 800 metros. Prepare-se para seguir em frente por 300 metros. Depois de 100 metros, siga em frente. Aqui é o posto Formigão. Posto Formigão. Toda era a segunda saída. Viu? Dá para perceber que não encontrou na Montes Claros o tempo todo, né? Dá trabalho passar com a carreta lá no centro. Tem mais de um novo eixo desse. É lá. É trabalhoso. Tem mais de umышa. Tem mais materiais. Prevare-se para seguir em frente de 800 metros. Prevare-se para seguir em frente de 300 metros. Prevare-se para seguir em frente de 200 metros. Prevare-se para seguir em frente de 900 metros. Prevare-se para seguir em frente de 900 metros. Prevare-se para seguir em frente de 300 metros. Prevare-se para seguir em frente de 200 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 metros. Pode tocar naquecido. Ok. Precare-se para seguir em frente por 800 metros. Estradinha boa. É melhor do que ainda passar pelos pelos centros. Também é proibido, né? Três pesados lá por dentro. A não ser que você vá fazer uma entrega. Vou coletar ou carregar. Não compensa não. Só pra atravessar mais claro. Não compensa não. Precare-se para seguir em frente por 300 metros. Depois de 100 metros, siga em frente. Segunda a saída. Eu dormi nele, ó. Direja 2,1 km. BR-251, 2 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 km. BR-251, 2,0 km. Pega 251, já melhora mais as faltas, agora vem Prepare-se para... Atravese a rotatória a 300 metros, pegando a primeira saída É o símbolo, a entrada de Mons Claro, porque vem da Rio Bahia É bonito, acho bonito esse movimento aí A 100 metros, atravesse a rotatória, pegando a primeira saída Isso significa que vem, de vez em quando, venta com força Francisco Sá, Salinas, Rio Bahia Dirija 9,2 quilômetros Francisco Sá, 40 quilômetros, Janaúba 119, Salinas 206 Janaúba, daqui uns... Quer ver? E uns... 9km, é a entrada, a seguir entrada pro lado esquerdo Era pro norte da Bahia Espinosa pro mar... Janaúba e pro mar Janaúba e Espinosa pro mar Janaúba e Espinosa pro mar Agora o fluxo de caminhão aqui é ganho Porque o pessoal que vai pra São Paulo, por aqui também É o pessoal que vai pra Mato Grosso, Brasília, Goiânia Tudo por aqui também E quem vem de lá, por aqui também Aí se a junta o pessoal que vem de São Paulo, na Fernandes Dias, com o pessoal que vem de lá Entendeu? Junta aqui, meu amigo Vira um bando de demônio de veículo Recos com força Aí quando tem um assinante na Serra lá A fila é grande, viu? É grande Ok, meus amigos Fica por aqui, esse vídeo Vira outros, com certeza Gostou? Aca o like no dedão aí Aca o dedão no like, né? Pra ajudar o canal a crescer O canal A de Mãe Gerônimo é chofer Fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês Valeu? Um abraço a todos, muito obrigado Por estar acompanhando o canal A de Mãe Gerônimo Compartilha, comenta Se inscrevam principalmente no canal Valeu? Vou deixar um aviso Tem gente que está se inscrevendo no canal antigo que eu tinha Ela está só Ela está só A de Mãe Gerônimo A de Mãe Gerônimo é chofer Ele está parado há muitos anos Vou até... Desativar ele Eu notei que o volume de inscritos deles cresceu muito A gente está sem saber Está se inscrevendo nele Os vídeos bons estão aqui Não era vídeo curto que eu fazia Há muito tempo atrás Ok? Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Fui! Tchau 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 Tchau